Quando falo também em cobrar, menutecer, eu quero falar aqui também do altamento Morada das Águas. Lá, quero mandar abraço lá para a Bia, Zé, minha sogra, a Bia, a São Marcelo, todos moradores daquela cidade. Quero mandar abraço para a Fabi, da Bavere também, Dona Maria e família. Pessoal, aí está em situação difícil. O bequinho ali já está em uma catéria de quase um metro de fio dura, carro não está podendo passar. Então, podemos ver aí uma solução de cavar um subidouro temporariamente para ver que tu possa resolver até o São João. Ou então criar uma forma diferente de jogar o turno de cascais diferentes, porque o povo está passando dificuldade naquela área aí. Quero mandar abraço para o pessoal da tribo, da Caissara. Fui na parte, vereador. Bom dia a todos. Obrigado, meu amigo, pela parte. O senhor falou um ponto interessante aí, dois pontos, na verdade. É o sofrimento que o pessoal da Heró, Amparo, tem sofrido. Recebi um vídeo agora pela manhã, onde tinha moradores fazendo a roçagem lá do caminho. E eu quero, junto com você aqui, pedir esse apelo ao secretário de obra, que vá até a localidade. Que passe aqui pela primeira travessa do Guedes, onde eu passo todos os dias. Existem meios de sanar o problema das pessoas, que não seja a pavimentação agora, mas que dê uma atenção especial. O veículo que eu transito ali todos os dias, infelizmente, uma hora ou outra, eu vou pagar o preço de uma estrada que, infelizmente, não dá para se passar. Mas, quando a gente vai para a Avenida Birimbau, a gente vai para aquele bequinho, a gente não tem opção. Todos os lugares que tem para a gente transitar, estão nessa situação. Então, secretário, mais uma vez, ouça o apelo, não só meu aqui, mas dos vereadores, e vá até a localidade. Porque a gente precisa sair para ganhar o pão, a gente precisa sair para resolver o problema das pessoas, e a gente depende de um trajeto adequado. Então, fica aqui, obrigado, vereador, pela parte. Fica aqui mais um apelo aqui ao secretário de obra. Valeu, vereador. Pois é. Então, não só como o senhor, como eu, eu recebo mensagem diariamente de moradores de todas as localidades. Tanto mensagem, como eu estou também na hora, no canto, trabalhando e vendo a situação. Meu dever e obrigação é cobrar e buscar que seja resolvido. Já estou encaminhando aqui também, adiantando, e já estou protocolando essa casa aqui, uma educação, para que seja feita a reestrutura, até o prefeito encaminhar o projeto para a reestruturação da secretaria de obras. Porque, talvez, não é uma ineficiência que precisa ser sensacional, isso é resolvido o problema. Porque secretaria de obras tem que tomar conta do que é de obras, secretário de obras tem que ter impulso firme na mão para botar funcionário para trabalhar. Então, não é só uma questão de ter secretário e não estar funcionando. Tem que ter reestrutura, eu quero saber quem é responsável pela Magma X, pela Patró X, pelo Carro X. Então, não adianta eu, como vereador, chegar aqui, ligar para a prefeitura, quem é que está com a máquina hoje? É fulano ou é ciclano? Sempre foi assim, mas precisa ser restiturado, a gente precisa saber. Se é fulano, porque a secretaria é responsável pelo patroa, vai ser fulano. Se é responsável pela raçagem, que está batendo uma qualidade boa. Quero mandar abraço para o amigo Gia. Depois, parou um pouco mais, eu quero saber. Então, eu liguei para o dia a dia e resolvo aí o que está acontecendo, que a terra vai saber. O povo está pedindo. Então, se estava indo bem, vamos deixar o pessoal trabalhar, vamos deixar, porque o povo merece. Então, estou encaminhando já o Fício aí, essa indicação, para que seja mandado isso. Essa semana, também recebi mensagem de vários vigilantes que estão aí no concurso há muito tempo. E eles estão solicitando uma reunião depois também, para que também eles sejam olhados, sejam também recebidos enquadramentos. Aí nós votamos o projeto aqui do Borda Municipal. E também os vigilantes que há muito tempo estão aí. Tem vigilante aí que está com muito tempo já para se aposentar. E precisa, sim, realmente, ter esse enquadramento, ter seu dinheiro garantido. Porque não adianta uma pessoa logo chegar agora, ter mais direito do que já está há muito tempo, 10, 20 anos trabalhando. E não se reconheceram. Então, eu acho também, e pode ter certeza, todos os vigilantes que me procuraram, que esse vereador aqui vai correr e vai lutar por vocês também. Quero mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Carlinhos, lá na volta. No caso, meu vizinho, meu vizinho praticamente, me trouxe uma demanda. Já fui até a Secretaria de Educação, já comecei a formar a secretária. E já está resolvendo a recitação sobre os faldamentos. Assim que a primeira semana de julho em diante, todos os faldamentos das escolas municipais vão ser restabelecidos. Então, esse é o papel. Vem a demanda para mim, eu tenho que correr, eu tenho que buscar a resposta para o povo. Há muitos que eu vi aqui em conversa semana passada de falar de câmara omissa, câmara diferenciada, que câmara existia anterior. Aí eu pergunto, muitas câmara anterior e cabe muitos que não aqui estão sentados. Então, cada vereador faz seu papel. Aí lá tem vereador que foi abduzido, abduzido. De uma forma, acho que o ET desceu, para favor, voltou de uma forma tão diferente, que o mesmo que criticava, o mesmo que elogiava, hoje defende. Então, não sei que forma é essa, e sempre atacar essa casa, e sempre atacar o vereador, porque está do lado da prefeita, como eu já disse. A prefeita trabalha na linha reta, a prefeita trabalha pelo povo, porque aqui tem vereador que pode estar do lado dela, mas não vai abaixar a cabeça, não vai deixar o erro passar, não. Então, a prefeita responde pelo município, responde pelo lado dela, como esse vereador que responde também, pelos seus atos. e é lá na frente que o povo vai ajudar. E eu tenho certeza, porque fica com questão de volta, esse vereador que não vai sair. Agora, quem acha que sabe fazer política, está brincando. Acha que está fazendo política, é sempre que uma família aqui, que diz que é A, que é A e B, é só fazer contrato e a gente repito. Só tem vereador aqui, tem vereador aqui, só sabe fazer contrato. Mas não tem vereador aí lá fora, para dar uma certa mais com o povo que precisa, para ir até levar pacientes que não estão precisando. Tem vereador, como já disse, aqui parece um marimbrimão. Vários. Então, estou falando eficiência, está com um colega de trabalho? Defenda a sua linha, defenda quem está querendo votar poder. Porque o papel da oposição é tudo buscar uma coisa de erro. Só quer buscar o erro, buscar o erro. Só quer buscar e a verdade, o que é bom de participar do Jocuípe, não tem a coragem, não tem a coragem de meir na pavimentação e inauguração. Agora, ninguém do prefeito aqui, eu digo, se hoje esse vereador não tiver saído, ajudando a senhora, pode ter certeza que a coragem que esse vereador tem aqui, em qualquer inauguração que a senhora fizesse, eu ia botar até meu avô de escuro, mas ele está lá presente. Porque a obra da senhora é a obra do povo. Agora, não, a obra vai iniciar, vai buscar se a pedra está torta, se a pedra está errada, se vai errar a fazer isso. Quando inaugura, quando o povo é beneficiado, tem que procurar o erro. Mas não está lá junto, não pisa os pés, porque acha que ela é a obra da prefeita. Mas na localidade, pode ter certeza que cada vereador aqui tem voto. Qual é o vereador que não tem voto em localidade nenhuma? Então, eu acho um pouco de hipocrisia de muitos. Se quer atrapalhar o governo da gestão, se não gosta, problema. Agora, cada vez que eu me sentir aqui atacado por colégio de trabalho, eu vou me definir. Porque muitos falam de bondade, de religião, disse e disse, eu aqui, sei de onde eu vim, e participei e vim de certas coisas. A farinha de condão, o doutor, tudo não foi perfeito, com dois anos. Então, não acha que o vereador aqui está mandando a chave do siga, que o vereador aqui não vestida, que o vereador aqui não vê o contrato, que o vereador não vê isso? Agora, cada um, cada um, tem seu modo de fiscalizar, tem seu modo de agir. Outros com modo de agir, com perseguição, com perseguição, com deformação de colegas de trabalho. E esse vereador aqui não anda com maldade no coração, não. Esse vereador aqui anda com paz, com alegria, onde pisar. Tem muitos aí que ficam rindo osso, porque o vereador ganhou, porque o vereador ganhou, cobrindo o meio e destrinchou. Dois candidatos milionários. E aí, como eu falei semana passada, aí duas pessoas me ligaram para me dizer uma situação. Eu falei, deixa lá, meu amigo. Deixe lá que esses aí, que seguiu o Iber, que barra, que perdeu uma mata, que recebi em casa, que anda aí agora, debaixo de quem me humilhou, de quem me pisou, que não está mais. Mas eu digo uma coisa, esse vereador aqui, mesmo onde estava, nunca foi de baixar a cabeça para ninguém. Esse vereador aqui já foi taxado como um encrenqueiro. E que me conhece, mesmo sendo hoje oposição, que hoje é essas pessoas que eu tenho uma mão, um carinho, que me respeita e sabe o vereador que é. Então, por essas pessoas que eu tenho que responder. É por essas pessoas que votam em mim e que nunca vão deixar, não porque o vereador tomou lá de partidão, que teve muitos que já tomou, já votou, já foi, nem tem lado, mas não sabe onde vai. Mas eu nunca perdi a linha e nunca vou perder a linha. Então, é que eu não vejo aí a situação de agora é as bandas do seu rão. Eu só vou me pronunciar, só vou dizer, depois você só vê, antes de começar tudo, já estão querendo vota, já estão querendo isso, já estão querendo isso. Eu garanto que a prefeita não vai fazer nada se não tiver no tribunal em contas, se não tiver nada prestado lá. Tudo está bem, vai ser bem localizado, bem colocado, dentro do tribunal de contas, como qualquer um vai puxar depois, para ver, fala de banda, se realmente está, fala de buffet, fala de palco, fala de festejo. Porque eu quero que toque, que fazemos uma eleição de novo, com segurança, e vamos tocar, sim, melhorando o município de pensamento de equipe. Essa seria a palavra de hoje, que Deus abençoe, e uma ótima semana a todos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.